Na noite desta segunda-feira, dia 4 de abril, foi entregue a alunos, professores, mais uma etapa do Instituto Padre Luiz Chequim. Trata do espaço dos cursos profissionalizantes. Quem veio trazer essa benção foi Dom Francisco Lucena, Bispo de Alcesano de Nazaré da Mata, que sempre tem vindo aqui e sempre se encanta com a obra deixada pelo Padre Luiz Chequim. Isso aqui é mais um espaço de produzir vida e qualidade de vida. Nós estamos felizes, radiantes por tanta beleza, grande trabalho, de muitas mãos que transmitem amor a tantas pessoas. Amor que dignifica a vida, promove a vida de tantos irmãos e irmãs. Tudo isso por causa de um sonho, de um trabalho abnegado do Padre Luiz Chequim. E ele, com a força de Deus do Evangelho, como ele gostava de dizer, semeou aquela semente que já estamos colhendo. E que muitas gerações deverão colher, através dos cuidados, do amor que o Padre Luiz teve com o Brasil, especialmente com Limoeiro, na Diocese de Nazaré. E ele cuidou, não só da evangelização, mas da promoção humana, da promoção de vida. Ele sempre preservou e sempre quis a dignidade das pessoas, né? A dignidade, a promoção. Que as pessoas, quando ele acreditava nas pessoas, não tendo os bens materiais, como cultivar a sua fé, mas ele buscou todos os meios. Até mesmo o cuidado de não só num período de tempo, mas quando as suas forças estavam já fracas. Ele já viu o futuro, foi atrás da congregação dos pobres servos da Divina Providência, que está aqui presente, com tantas pessoas, sejam Limoeiro, que ajudam, que dão de tudo, dão a vida, como também pessoas fora, na Itália, os familiares, os amigos do Padre Luiz Tequim, e tantos benfeitores e benfeitoras, e já ex-alunos, pessoas que chegaram aqui como criança no Instituto, que ainda nem era Instituto, mas hoje dão o sangue, dão a vida, o testemunho por esta obra. Louvado seja Deus. Abençoe essa região toda, Padre. Que Deus nos abençoe, e abençoe todo o nosso povo e toda essa região, já que nós também estamos recebendo os bênçãos através das chuvas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.